Olá, hoje é o primeiro vídeo da Sims. Vamos lá. Qual o mês... Qual é o meu passaportempo favorito? Ler um livro, nadar, assistir e esportes. Eu gosto muito de ler livros. Eu sou muito estudioso. Tens algo que eu quero, mas não posso pagar. O que eu faço? Economizo o meu dinheiro, trobo por algo ou roubo? Ah! Sei lá, economizo o dinheiro, não é? Que função eu teria em um assalto? Nada. O maquinador, o bruto de montes ou a informação de policia? Hummm... Ah... O que eu faço por diversão? Passo o tempo com amigos, exploro o meu lado criativo, jogo videojogos e navego na internet. Alguém faz uma piada ao meu respeito. Como eu reajo? Eu grito com ela, eu rio e brinco junto e eu sinto humilhado. Ai, grito com ela. O mundo está em perigo. O que eu faço? Me infiltro. Eu lucro com o medo do outro. Eu sou o perigo. Eu sou o perigo. Acabei de conhecer uma pessoa nova. Para impressioná-la, eu vou pagar uma peça. Pregar uma peça. Tentar usar minha melhor cantada. Contar vantagens sobre a minha coleção. Ah, melhor cantada. Meu amigo precisa de alguém para cuidar do filho. Eu sou a pessoa certa para o trabalho. Eles deviam contratar uma babá. Eles sabem que não devem pedir-me. Ah... Tentar fixe. Nenhuma ida ao supermercado está completa sem comprar. Ingredientes crus, refeições de microondas, um arranjo... Ah... Microondas, né? Como eu ajo quando estou entre grupos de pessoas? Eu me certifico de que todos estejam felizes. Eu me calo. Eu assumo o controlo. Felizes. É lá. Todo estiloso. É o portão do crime. Oi. É um prazer conhecer você. Fique à vontade para determinar meu género. Ajustar minha aparência e selecionar minhas roupas. Graças à história de um sim. Eu já tenho inspirações. Traços e habilidades que não podem ser alteradas. Você pode me dar um nome. Ok. Qual vai ser o nome do nosso personagem? Primeiro nome. O que é que será o nome do personagem? Hum? Deixa eu pensar... Pode ser... Jorge... Aníbal... Não, não, não. Estou brincando. Estou brincando. O que é que pode ser? Hum... Vamos jogar com ele. Sérgio... Daniel... Carlos... Gabriel... Celso... Joel... Joel! Não. Não. Frederico... Francisco... Flávio... Arthur... Arthur... Ângelo... Rafael... Francisco... Celso... Vitor... Osvaldo... Joel... Celso... João... Gabriel... Danilo... Circo... Paulo... António... Tiago... Frederico... Fernando... Gilberto... Gabriel... Circo... Daniel... Joel... Daniela... Paulo... Luís... Danilo... Ricardo... Fernando... Danilo... Danilo... Vai ser... Arthur... Danilo... Alves... Danilo... 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 Eu sou uma alma no mar. Geraldo tira a blusa, bem do que poder este bumbum, eu gasto um bumbum grandão. Eu agora vou ter que falar para gravar isto. Os pernocas também estão com um bumbum, acho que os pernocas estão. Ah, viste? De um corte rápido, vamos continuar. Vamos dar uma agressida no bicho. Pelo cara de estusão para as sims, que as sims gostam de uma parada mais quente. Vamos lá. Já assim, vibrações fortes. O lado, não é? Estamos aqui... Parece que está muito confuso. Já não me lembro muito bem como é que isto... É que se faz isto, vou ser sincero. Ok. Ai meu pai! O que é que fiz isto? Ai meu pai! Um pior que o outro! Ele vai ser gostoso. Ele vai pegar ele vai pegar ele vai pegar ele vai pegar Gostei Agora um chope puro NÃO É isso uma anta Algo de jeito No meio desta malta toda Que isso é um bando malucos É o chinês Mas é uma chinesa Este tem pêlor Ah mas este dá para dar ali uma coisa Olha só o rosto Um rosto bonito Olha gostei deste Agora Que tal Metemos a Cabelo na voz Roupa Vamos meter aqui a roupa do bicho Que lá bonita Um rosto Um rosto Chapéu Tirar Tirar Vou ter este aqui Olha o chapéu Ih Cozindo na cabeça Vamos lá ver Acessório Chapéu Ih Deixa sem chapéu Mas já vi que está a dar brancelha Um brancelha Amém Brancelha Um brancelha Mas cristo aqui Algo gostei desta Esta a bigode É claro Um cavagnac Ou 100% Essa é a bocadinha Faz um para baixo Ih assim era o cara do crime mas esquece Brabo Ou assim ou assim Acho que o bocadão ali com o cabanhar fiz isso fica mais agressivo E queria era conseguir tirar esse boné Ai aqui Quem sai? Era para ter saído Mas não saiu Que incrível pá Eu preciso tirar este boné fatela mano Pô Ai então não tem um Ela não está ficando pá Ela não mete Ela não mete Ela está muito eu quero roupa, roupa, eu quero roupa, eu quero roupa, eu quero roupa, você está com essa roupa, a roupa já vem feita é pá, essa situação está complicada, espera aí, malhou mais então vou começar com o famoso mais ou menos né assim malhou um bocadinho na vida dele mas nada de mais mas ela vai ir para o ginásio e vai ficar blindão é pá, espelos, é pá, não, 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 espelos vamos ter que tirar isso daí, pá ah tá, uh, consegui, sei que uma roupa não, vamos lá, isso agora não muda a jogar, não sei porquê, isto é horrível mas, caramba, lá para pegar oh, este é o Sport, oh, gostei do Brasil da Portoela vou deixar de Espanha ou do Brasil vou deixar de Espanha que está aguentando oh da França ou o que isto é vamos lá, vamos meter, olha esta está fixe, gostei agora, umas calças ah, vários tipos de calças ah, vários tipos de calça ah, calçõem ah, vou meter uns calções de teoria, esquece ah, vamos meter este aqui, de uma cor eu fico combinando aí que eu quero ah, meti estes, ah vá e o 10 ou o branco não estão fixos olha, vermelhinho, eu esqueço ah, pega hum, está complicado escolher hum, está complicado escolher não, e uma coisa mais merda burra, é esta vamos lá não, não, isto é demais sunguinha isto é para ir para a praia também, não é roupa de banho, olha tem uns shorts é tudo este, é este este é branco ou em preto branquinho fica fixe agora, vamos aqui ao exterior vamos lá ah, um chinelinha esquece ah não, nada, era mesmo assim tal agora lá ver ah, temos, temos este um negócio e alguns, ah pá não, sapatos vamos escolher em meus chinales aqui é verde ou em vermelho vermelho ah ok, corpo ah e vamos com a pele um bocado mais escura, né efeito agora, o que é que a gente ah ah nas pernas ah toda raspadinha mancha mancha na pele ah não, não, não não, não não, isto não é feio tatuagens, ah, querendo umas tatuagenzitas o bicho vai ser brabo ah esquece esquece um vou ficar brabo não, isto é demais por minhas costas é assim uma toda evocadona Ohhhh Esse é um sonho Acho que eu fiz Deixa este coração Ou não sei nada aqui Ou não sei nada aqui Não tem alguma coisa nas costas Gostei disto Gostei disto Disto Gostei Ah eu substituí Gostei da mão Gostei da mão Ah já vi que em cada braço só podes tomar uma tatuagem Vamos deixar esta E a da mão Gostei da da mão A da mão estava top Onde está a da mão Ah está aqui Já tira a mão Vamos deixar esta grande chamar mais a atenção Já da fiz Pelos dos buchos Cicatrizes corporais Cicatrizes corporais Vamos lá ver como cabelo E carinha de jogadora Medio Medio é logo isto Esquece Medio logo é isto Longo Tem de ser nos curtos É lá Falando com o cabelo azuas Um risquinho que é assim Epá desde a ultima vez que a joguei tem cabelos novos Tenho certeza Tem de cabelos novos Vamos lá Acho este cabelo um bocado É Olha este cabelo eu gosto Era o que estava mas Assim ele pode dizer é loiro Sabes Não é loiro loiro Sim Sim Fique Fique por acaso Hum Mas não sei Por que também gostei deste aqui Fique fixe Fique fixe O que é que está Ok Fica mais para cima Mas eu gostei do outro Vou deixar o outro para dar uma diferenciada Que eu tinha usado sempre aquele Mas vou usar este para uma diferenciada O que é que a gente vai mexer aqui O que é que a gente poderia mexer mais Olhos Vai ser azul O que é que eu gosto de fazer O preto Vou ter uma coisa Vou ter duas Isso é uma maquilhagem Não sei Os lábios maiores Os lábios sem Isto também não Isto é melhor Uh Assim Um Tudo bem Tudo bem Tudo Ah Vou deixar o outro Tava Bigode Agora estou Com alguma coisa Como é que eu vou deixar Não Bigode Bigode O que é que eu vou deixar Aquela Ah vai ter de um covenhante Esquece Acho que vai ter de um covenhante Acho que está pronto o nosso personagem O Arthur Danilo Olha lá como é que ele ficou Tem essa gente Meteu o cabelo Tudo para ai Olha assim O cabelo loiro mesmo loiro Ah vou deixar para dar uma diferenciada Temos aqui um costume Oh gostei deste aqui olha Vamos deixar assim Bravo Top Vamos lá Vou tirar aqui a fotinha E vamos lá Vamos lá começar Podemos ir para estes sítios Qual é que podemos ir para encontrar uma casa Temos 20 mil Vamos lá Muito, muito gravado Podemos ir Deixa ver esta cidade só para ver Ah aqui não tem nada para construir Só casas para construir Não Aqui é que lembra que dá para construir Aqui já Olha Olha 15 mil Um quarto e uma casa de banho Para mim está suficiente 13 Dois quartos e uma casa de banho Esta aqui ainda é maior Portanto dois quartos Mas acho que nem necessito dois quartos O banho é grande não Não tenho dinheiro Olha esta também Esta é 15 Esta também é 15 15,40 15,80 Olha esta também Olha esta também Com dois quartos E quiser morar depois com um amigo Vamos nesta aqui Mas esta é mó barata Aquelas todas Vamos nesta Vamos zerar Essa que é a cena Não sabes E esta E aí está São os problemas Uma vida Assim uma vida De um dia de lote Não Muito aliado Para não gastarmos muito dinheiro não Desenharmos o dinheiro E vou ver o que é que a gente pode trabalhar Ele vai ser jovem portanto Vamos trabalhar ainda para a faculdade Já disse Tempo de férias disponível 204 Vamos lá Vamos ver para o nosso amigão Entrar dentro de casa né Oh É grande É ter espaço para A TV A TV A TV Olha aí A casa é grande Um quarto Uma casa de banho O suficiente O vídeo Acho que o vídeo já está longo Vamos deixar por aqui O vídeo Vou ver se arranjo depois um emprego para ele E depois a gente vê o que é que faz É isso Até a próxima E fui